Vote através do www.pfc.tv Por enquanto aí 50,1% das opções para o título do São Paulo de 2006 Pereia, levanta na área, William Magrão tenta Pegou a sobra, bateu pro gol Goooooooool Do Grêmio, William Magrão Ele disputou no alto A defesa do Vitória queria uma falta O Salve Espínola estava em cima do lance Deixou o jogo seguir, William Magrão pegou a sobra Tocou de bico de chuteira, não deu para o Viáfara O Grêmio abre o placar no Estádio Olímpico em Porto Alegre William Magrão 1 para o Grêmio 0 para o Vitória É, mas primeiro o Marcel disputou embaixo Ele foi nas costas do zagueiro do Vitória Deslocou, o zagueiro não conseguiu sair do chão E aí depois complementou, para mim o juiz errou Mas o Grêmio faz 1 a 0 Sobra do Souza Souza para o Tcheco, Tcheco para o Souza Pensamento na frente para o Reinaldo Tem condições o Reinaldo Anderson Martins saiu Ele gribou bonito, tocou para o gol Gol Do Grêmio Reinaldo entrou no jogo para marcar o segundo gol do Tricolor Em condição legal Fez o corte no Anderson Martins E aí soltou o chute forte Nenhuma chance para a Viáfara Amplia o Grêmio Líder do Brasileirão 2 Zero para o Vitória